Nesse vídeo eu vou mostrar como resolver a mensagem de erro. É necessário informar, no mínimo, um contato, na hora de fazer o seu cadastro para homologar seu drone na Anatel. Tem um vídeo aqui no canal que mostra como eu fiz a homologação do meu drone na Anatel. Vou deixar o link na descrição. E lá tem muitos comentários de pessoas que teve dificuldade para inserir o contato no cadastro. Vou fazer esse passo a passo detalhado para mostrar cada parte para você conseguir inserir os dados. Eu abro o site da Anatel, vou deixar o link na descrição. Vou em mosaico, que eu vou em não sou cadastrado. Seleciono SHC e confirmar. Aqui eu preciso preencher os dados da aba entidade. Em tipo de entidade, eu seleciono solicitante. Em dados gerais, eu coloco CPF e dou um tab. Ele já traz a informação do nome completo. Em identidade, eu coloco o número do RG e dou um tab. Nesse caso, eu estou usando o da Secretaria de Segurança Pública. Então, é SSP de São Paulo, barra SP. Coloco data de nascimento, dou um tab. Correio eletrônico, coloco e-mail e um tab. Antes de continuar, o que é importante entender? O que eu preenchi até agora é tipo de entidade. Perceba que tem uma linha aqui, que é essa aqui. Então, eu preenchi solicitante. Em dados da entidade, perceba que essa linha é tudo isso aqui. Então, eu preciso preencher tudo. Primeira parte, dados gerais, que é essa linha aqui. Já preenchi. Próxima etapa, endereço da entidade, que é essa linha aqui. Para esse caso, está com nenhum registro encontrado. Então, eu vou preencher. O tipo, eu coloco sede. Coloco o CEP e um tab. Ele já traz o município, nome da rua, o bairro e o estado. Coloco o número e um tab. Nesse caso, não tem complemento. Então, como estou com endereço de entidade, que é esse aqui, eu coloquei os dados, mas ele continua como nenhum registro encontrado. Aí, eu coloco incluir. O que foi feito nessa etapa? Eu cadastrei o endereço da entidade. Agora, eu já tenho o endereço cadastrado. Próxima etapa, os telefones da entidade, que eu considerando acompanhando a linha desse quadrado, é esse aqui. Está como nenhum registro encontrado. Então, em tipo, eu coloco o principal. Código do país não é obrigatório, mas no caso do Brasil, eu coloco 55. DDD e o número do telefone. E vou em incluir. Agora, perceba que em telefones da entidade, que é dentro desse quadrado aqui, tem o telefone cadastrado. Então, a parte de entidade, essa aba entidade, está todo preenchido. Agora, eu vou em próximo. Ou aqui embaixo, ou aqui em cima. Agora, eu estou na aba contato. Para o meu caso, eu coloco, também sou responsável técnico. Coloco o número do CPF, do ONTAB. O cargo, relacionamento, pode escolher qualquer um. Eu coloco como administrador. Então, o que eu fiz nessa parte? Que dados gerais, que é esse quadradinho aqui, está todo preenchido. Próxima etapa é interesses do contato, que é acompanhando essa linha, que é isso aqui. Porém, ele já tem um endereço tipo sede cadastrado, e endereços cadastrados. Então, eu não preciso fazer mais nada. Próxima etapa, telefones para contato. Que acompanhando é esse quadrado aqui. Então, aqui eu já tenho um telefone principal cadastrado, em telefones cadastrados. Então, eu também não preciso fazer mais nada. Porém, em contatos cadastrados, ele está aqui. Nenhum registro encontrado. Então, se eu for em próximo, ele vai aparecer na mensagem. É necessário informar no mínimo um contato. E essa é a parte mais confusa do cadastro. Mas olha como que agora vai ficar fácil de entender. Em dados para contato, que é esse aqui, que é o que está faltando, e não tem o registro, eu vou acompanhar o quadrado dele, que é esse aqui. Ele vem seguindo aqui, que é essa linha, e essa linha. Ele tem um botão de incluir que está fora dos outros. Então, eu tenho que clicar nesse botão incluir aqui. Nesse aqui. Então, para entender melhor, dados gerais, não tem botão incluir. Esse incluir aqui, ele é do endereço de contato, onde essas informações vêm para cá. Esse incluir aqui, é para telefones para contato. E essas informações aqui vêm para cá. E esse incluir aqui, é o de dados do contato. Onde todas essas informações aqui, vêm para cá. Então, esse incluir, endereço de contato. Esse incluir, telefone de contato. E esse incluir, para dados do contato. Vamos lá. Incluir. O que aconteceu aqui? Agora sim entrou, o contato cadastrado. Que é esse campo aqui. Eu posso alterar, posso excluir. Mas eu já inseri as informações básicas. Agora sim, eu posso ir em próximo. Agora ele já está na aba anexo. E daqui para frente, pode seguir o vídeo que está na descrição. Que vai mostrar todo o resto do passo a passo. Espero ter ajudado. E até o próximo vídeo. E aí E aí